Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui que mandaram super chat. Gabriel, desculpa até para não tirar a dinâmica. Renato, você acredita que o Bitcoin pode chegar a 100 mil dólares em caso o Trump ganhar? E foi uma honra te conhecer pessoalmente no evento de Aracatuba. Manda um beijo para a cidade de Limeira. Eu nunca fui, mas eu mando um abraço para a cidade de Limeira, um salve para Limeira. Rapaz, eu não faço a mínima ideia. O Bitcoin pode ir para 10 mil ou 100 mil dólares esse ano, eu não faço a mínima ideia. Eu tenho uma estimativa, eu acho que ano que vem vai bater um milhão de reais. Mas não por causa do Bitcoin, por causa do real, não é isso? Quando eu dizia que com o Lula o real ia valer 10 reais, os caras diziam que era maluco, né? Não, você está doido, até eu digo a paz, se o Lula sobreviver até o final, vai bater 10 reais. Hoje em dia a galera já está, não, é capaz, não é isso? Você sabe que eu estou impressionado aqui? O Renato está falando aí na live e respondendo o chat. Ele fala e responde. É você mesmo respondendo? Não, não sou eu, não. Não, não é. Tem vários Renatos, tem vários Renatos, tem uns caras que vivem disso, de vive de ser eu, o cara ainda exagera, tem uns caras aí que vivem disso. Então, gente, não leve em consideração o Renato do chat, porque eu achei que era você que estava respondendo. Não, tem um monte, tem uns caras inclusive que se vestem igual a mim, botam óculos igualzinho, tem uns caras aí que fazem, como é o nome? Olha lá, ele está rindo. Não, e o nome é Renato Trezeitão, desculpa, eu achei que era... Se você botar no YouTube, se você botar no Instagram, eu não tenho YouTube, não tenho TikTok, não tenho Kuai, tem uns moleques desses, bicho, que monetiza, porra, ganha mais de 10 mil reais por mês, bicho. Entregamos. Entregamos os meninos aqui. Ah, ele é um canal que faz, que edita e faz cortes do que você fala. Bom, vamos lá, Edu, pode continuar. Estou vendo um monte de pergunta aqui, vindo na linha, como que a pessoa faz, onde que abre conta, como fazer isso. E Renato, o que você recomenda usualmente? Porque a gente falou aqui rapidamente sobre as exchanges, mas as exchanges você está sujeito à regulação da jurisdição que está. No final do dia, para estar 100% seguro, tem que ser a autocustódia, né? Correto? Ou tem algum outro caminho que você enxerga? É uma habilidade básica, como saber ler e escrever, daqui a alguns anos. A criptografia foi uma arma usada em todas as guerras relevantes nos últimos 5 mil anos, e também vai ser agora. A criptografia vai ser usada contra ou a favor da gente. E para ser usada a nosso favor, você tem que aprender a assinar e gerar suas chaves offline. Agora, a exchange também é útil para você comprar o Bitcoin, só que você tem que comprar e sacar. Se você quiser, o workshop, alguém dando banca, aí em São Paulo vai ter, no dia 15, dia 15 de setembro, pode botar aí Bitcoin ou nada na internet, tem um arroba Bitcoin ou nada nessas negócios, os caras vendem, vai ter o workshop, tem Meetup. Agora, de graça, entre agora aí na internet, no L de Liberdade YouTube, tem meu livro ditado. Você bota aí e ouve o livro, tem um livro PDF grátis no Hotbox, você chega lá no minhaonra.net, no ecodeucaçãoreal.com, você diz, eu quero um livro grátis agora, você baixa o PDF ali, tem tutorial de graça em todo lugar. Tem um treinamento lá, se o cara quiser orientação e tal, mas se não quiser, também tem um livro grátis em todo lugar. Inclusive, eu espero, no final desse mês, já fazer também o workshop Meetup lá em Orlando. Vai ter lá na International Drive, não é isso? Quem quiser também, eu estou lá, pode ir lá que o Bitcoin ou nada vende também. Estou direto, quase todo mês eu faço o workshop. O Renato vai estar em Orlando, hein? Tem bitcoinheiros de graça aí, tem um monte de tutorial de graça na internet. Agora, é isso, é educação real. Não existe investimento em regime de um lucro negativo, mas a educação real, você tem o network, você tem a família sólida do Merasa, você tem saúde, essas coisas sempre vão ser investimento, né? Sim, sim. Agora, o maior recurso que existe é o conhecimento, em segundo lugar, o tempo. Você dedicar tempo a estudar uma coisa é mais importante do que você comprar o negócio sem saber o que você está fazendo. Tem que investir tempo estudando, não tem jeito não. O livro está de graça para isso. Agora, é isso, a maioria das pessoas vai para o céu ou para o inferno, né? E outra coisa que perguntaram é se deixa rastro, né? Então, a pessoa está perguntando, abriu a conta no MetChange, e aí mandou reais para essa conta, e de lá comprou o bitcoin, né? E de lá depois que pode mandar para uma alta custódia. Deixa, né? Assim, fica lá. O dia um governo, o governo vai saber o tanto que você comprou. Só que se um dia você vender, ele não sabe também, né? E se você perdeu? Se você sacou para dar para a Elon Musk, que estava dizendo que ia devolver em dobro. A Elon Musk me disse que ia me devolver em dobro, eu dei a ele, né? Sim. O governo não tem como provar que ainda é seu. Você pode dizer que perdi a chave. Eu tinha a chave aqui em casa, chama Bolt Accident, né? Porra, velho, perdi a chave. Aí, no dia que você muda de residência fiscal, você desachei. É isso aí. É isso mesmo. Não pode esquecer assim. Não pode esquecer assim. As palavras eram essa aqui, mas tinha mais uma senha de não sei quantos dígitos, tudo que eu não estou botando, não aparece, errei a senha, pronto, depois acertei. É, é isso aí. Tem cantão na Suíça, tem Zung, que vem e vende residência perpétua em Bitcoin. Residência com exigência perpétua de impostos. Já conheci. Quem tiver esse ano inteiro vai ter coleção de passaporte e residência em poucos anos. Sim, sim. É impressionante o que está acontecendo lá. Era um cantão, para quem não sabe a história, a Suíça tem os cantões, né? Que equivalem às províncias lá, aos estados. E era uma província que era rural, perto de Zurich, e abraçou o mundo cripto como nenhum outro lugar. Então, a maior parte das empresas criptos, não só da Suíça, mas da Europa, estão lá nesse cantão. E a velocidade que está desenvolvendo é um negócio absurdo. É bem interessante. Se alguém tiver a oportunidade de conhecer, se alguém tiver a oportunidade de conhecer, passe lá. E El Salvador, bicho, se o cara continuar fazendo o que ele está fazendo lá, vai ser Singapura das Américas, vai ser uma Singapura 20 vezes maior, não é isso? Sim, sim. É interessante também, El Salvador, né? Tem alguns lugares do mundo, tem algum outro que você... Os Estados Unidos, com o Trump, que pode virar um powerhouse de cripto, né? Hoje em dia, os países que mais se beneficiam com cripto não é nem os Estados Unidos, nem a Suíça, nem o Salvador. É Seychelles e Dubai, Bybit, DaddyBeat, BitMEX, como é o nome? Como é o nome? By nasce todo mundo, é Seychelles e Dubai. E Dubai, hoje em dia, meu irmão, porra, virou feira de Santana do mundo, não é isso? É, Dubai. Essas bets também, né? Estão tudo nessas jurisdições, né? Bet e... Você assistiu outro dia o futebol, que eu não vi há anos. Só tem propaganda em Bitcoin e aposta. Só tem propaganda em Bitcoin e aposta. É só... É que chega de Bitcoin. Agora eu quero ver quando juntar, quando for aposta em Bitcoin, para o cara não pagar imposto, não é isso? Acho que está chegando. Cada dia mais perto. Deixa eu ver aqui algumas... Flá, quer ir para algumas perguntas aí do pessoal? Edu, acho que você fez a maioria. O que perguntaram é que se acabasse, se tivesse a crise de energia, enfim, de internet, o que faria, o que aconteceria com o Bitcoin. O Renato falou que até pelo rádio, né? Dá para negociar Bitcoin. Então, ele meio que já vai responder ainda. Em 24 horas acaba o feminismo, não é isso? Aconteceu isso no Rio Grande do Sul. Em 24 horas acaba o feminismo. Não tem igualdade mais nenhuma, não é isso? A mulher começa a dizer, eu sou sua filha, eu sou sua mulher, não é isso ou não? Em 24 horas acaba o feminismo. Em 48 horas, não é isso? Volta a escravidão voluntária. Leve meu filho, porque senão ele vai morrer comigo, não é isso? Hein? É isso, ninguém sobreviveria se acontecesse isso. Rapaz, se a internet acabar por uma semana, bicho, sua última preocupação vai ser o Bitcoin. Se sua principal coragem vai ser arma de fogo e veleiro. Eu ainda preferia veleiro, eu porrigar os dois, mas entre arma de fogo e veleiro, veleiro. Sumir, não é isso? Partir a milhão, né? Exatamente. A gente não consegue ter a dimensão de como a vida de todo mundo para. Você não consegue nem colocar gasolina, porque você não tem como pagar gasolina. A não ser que você tenha dinheiro físico. Mas aí, se você tem dinheiro físico, vem um ladrão que vai roubar o dinheiro físico do posto de gasolina. Então, vai todo mundo ficar trancado em casa, porque você não tem o que fazer sem internet. E aí, você não tem televisão, você não tem celular. Aí, vai voltar a família medieval, todo mundo na mesa, jogando carta, olhando um para a cara do outro. E aí, em uma semana, todo mundo já se matou, porque ninguém mais está acostumado, inclusive, com essas relações interpessoais. A Bahia já teve algumas greves da polícia. Quando a PM sai da rua, a cidade vira um caos. Mas ainda tem câmera e internet. Você consegue entrar do cara depois. Se caísse a energia elétrica, ia ser um caos 50 vezes maior do que a greve da polícia. Ia ser greve de tudo e sem nenhum registro de nada, não é isso? Não, acaba tudo. Começa a faltar alimentação. Água. Alimentação, você nem se preocupa. O problema é você ligar a torneira e não sair água. Alimentação, qualquer um de nós vive um mês sem comer. O problema é água. Água limpa. Água limpa. Água limpa. Não sabe o regime. E ninguém vai se preocupar com comida. Uma pessoa com o peso da gente vive um mês sem comer. O problema é beber. Você bebe dois dias de água estragada e, em uma semana, você está morto, não é isso? Exatamente. Exatamente. Então...